This is how we fucking party This is how we're doing I'm going to put a like here 20 likes on this video 20 likes 20 likes 20 likes Let's give a thumbs up That will be in the description My pack of mods will be And let's go Let's go Let's go Let's go Let's go I'm in the middle I can't wait It's all Let's go Let's go Let's go Let's go Let's reécute Let's go Let's time My pack I have some coletivo milho no como que é o nome do mapa é sempre escrito monte alegre que ainda não vai estar comprando essa fazenda da mini mapas aqui né e a coletividade tá quase enchendo já tá chegando lá na tabazucana aqui lembrando do que lembrando que como disse como eu posso dizer o pack de mod vai estar na descrição então o pack de mod vai estar a fazenda também que eu tô jogando vai estar na descrição do vídeo bom então você vai descer aí o que é essa case achou que tá entrando aí ainda bem que não tá com aquele mod com a maceta aquele mod lá já tá ferrando a nossa planta forma da vencer tudo né planta forma gigante aqui descarrega aqui vamos entrar aqui a coletadeira muito show né ó vamos tá indo com ela aqui um pouco o nosso funcionário aqui é sensacional funcionário de grega o painelzinho dela muito show essa coletadeira aqui só que isso aqui a Die Silver a coletadeira mais com você quer entrar com ela vou ter que tirar o trator dali Vamos 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 anda 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 Então TACA 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 Tão Taca 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 Vamos telinho vamos vamos bazar aqui já vamos despejar tudo esse em milho aqui Ah desculpa pelas demoras dos vídeos que tem tô trabalhando não tô podendo tá trazendo quase tudo hoje ficou uma semana quase sem postar mas não dá nada não Taca 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 T abaixo a parte de cima, tem um soja aqui, se não conseguir colher tudo isso aqui da é bom, a gente vai comprar aquela fazenda Monte Alegre curto esse télinho demais galera, muito show com esse télinho aqui, ficou muito bom mesmo, ficou bacana só não descarrego nossa, demora para descarregar em, tá, pega dá uma re aqui se não, dá uma re, dá uma enchida aqui também terminar de descarregar aqui, um pouquinho só que ficou né agora vambora, vambora, vambora o télinho está morrendo, o télinho não está aguentando muita pancada mais não está entrando aqui na máquina, acompanha a máquina aqui bom que rende o serviço da plataforma aqui, essa daqui é muito grande, bom que rende pra caramba vai só render comer um pouco de pó, sabucada na testa igual o Pro tá instalado aqui no canto aqui ó, só filmando aqui ó, o cheiro da télinho, vou botar a câmera agora acho que eu vou botar acho que eu vou botar acho que eu vou botar esse lugar aqui pra plantar depois né vamos ver vamos ver que ela é pronta aqui vamos ver que ela é pronta aqui mas além se não já vamos comprar outra fazenda vai pra outra e aqui em 780 hectare em 780 o que não dá não em vou botar vou botar aqui vai ter que tá comprando outra máquina vou contratando outro funcionário e outra máquina aqui o negócio vai ser roots nossa meio roots ai porque 780 ok paulada ai escape do telinha cromado o escapão dele é cromado indiretão descarrega mais rápido até demais não tem luz dentro da cabina da coelha de noite ta voltando no trator na rola de freche a última bazuca da enche aqui e aí e aí e aí o hotelinho vamos 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 andar vamos andar o bichinho tá pinando e aí 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 da o e aí Vou dar uma engualada Vamos descarregar Vamos descarregar Aqui o bitrem é muito fácil, o bitrem vira em qualquer lugar Ae, abaixar o vidro aqui né Dizendo que esses mods vai estar todo no pack de mods que eu fiz galera Acho que vou estar deixando o link do vídeo lá Onde eu apresentei o pack O xão ta meio morrendo o 124 aqui Abriu o veículo Fazendo uma curva mais aberta assim O xão ta passando no nosso sorgente No Ó Ooma Vamos ver se agora sou bom A não ver o trem E aí E aí E aí E aí E aí E a